Música Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho Gente, meu nome é Gabi, hoje eu tô aqui e vou mostrar meu coração de princesas Olha, esse daqui é o Hans Essa daqui é a Rapunzel Essa daqui é a Bela e a Fera E daqui é o Caçador Daqui é a Branca de Neve Aquela ali é a Cinderela Aquela ali é o namorado da Barbie Que eu tinha as Barbie aí já pra ela não ficar sem par Eu coloquei, aquele é ok Aquela é a pequena sereia Aquela ali é a Bela e a Bela Adormecida E aquele ali também é o aqui Essa daqui é a Sininho Essa daqui é a Roseta Essa daqui é a Yasmin Yasmin Aquela lá é a Merlina Aquela ali é a princesa do sábio Aquela ali é a Zuzinha Eu não tenho nome Não sei o nome E aquela ali é a Sininho também Essa tem duas Sininho Aquela ali é a Creadnil Que é da Monterrey Aquela ali eu não sei o nome também E ali tem algumas bonecas ali também Que as Wings As Wings, outra Wings Que a Barbie A Barbie Borboleta Outra Wings, outra Wings E essa é a minha coleção de vibes Gente Então tchau Cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar